O Brasil está sob ataque. Nossa soberania está ameaçada. Perda de direitos históricos avançam com velocidade. A Casa Grande quer acertar as contas com as ruas e a luta de classes estampa as manchetes do noticiário. O Brasil é muito maior que os golpistas. Para reagir, precisamos ler, estudar e pensar um projeto de país. Precisamos construir um programa para o futuro que queremos. Para construir uma democracia, temos que mudar a política. Precisamos mudar a economia, o judiciário e a mídia. Somos um país enorme e diverso, mas que também precisa ser democrático. Em um país democrático, os pobres não pagam mais impostos que os ricos e bancos não são mais importantes que escolas e hospitais. Em um país democrático, a justiça não faz política e os políticos não escolhem seus juízes. Em um país democrático, ninguém monopoliza o discurso ou o centro de informação ou impõe uma agenda única. É a esquerda que muda o mundo. E chegou a hora de um mutirão cívico e democrático para mudar o Brasil. A carta maior reuniu um timaço para ajudar a virar o jogo. Jornadas 2017 Veja como participar em jornadas2017.cartamaior.com.br Nós estamos inaugurando essa jornada, como disse o Palhares, depois de dois anos de um programa de destruição política e mental muito sério. E mais do que uma destruição política, para a gente, do nosso métier, um programa de destruição mental é trágico. Porque nós tivemos que enfrentar muitas decisões e muitas práticas que, por vezes, conturbaram um pouco a nossa capacidade de analisar, a nossa capacidade de responder mentalmente aquilo que estava ocorrendo. Então, essas jornadas são a tentativa de a gente fermentar de novo as ideias, recolocá-las no devido lugar, se é que elas têm lugar, e tentar um pouco compreender aquelas perguntas que estão no texto do Sebastião, quem somos, para onde vamos, o que podemos esperar, aquelas perguntas meio kantianas, o que nos é dado esperar. E, de certo modo, o começo dessa nossa conversa que o Sebastião vai apresentar é mais ou menos esse ponto de partida. Sebastião, não preciso falar muito, a gente aqui já o conhece, inclusive pelo que ele escreve no portal, pelo que ele já publica no portal. Apesar da sua aparência jovem, é um velho analista de conjunturas, de conjunturas fluidas, transições políticas, relações entre política e economia. Nos últimos 20 anos, mais ou menos, ele tem se dedicado a fazer análises comparativas de países, de situações nacionais diferentes. Neste momento, inclusive, nesse texto, ele está tentando fazer algumas dessas pontes. Nos últimos anos, ele está dirigindo um instituto de pesquisa, que é de estudo sobre Estados Unidos e política internacional. Então, é um pouco esse enfoque inicial da primeira palestra, teria que ser justamente com esse tipo de abordagem, colocando um ponto de partida para a reflexão da esquerda, porque a esquerda está precisando se reconstruir, de certo modo, se reconfigurar, e não se reconfigura a esquerda sem pensamento. Não há política sem projeto, não há política sem definição de quem somos, o que queremos chegar, onde podemos chegar e qual é o caminho. Se o caminho se faz caminhando, para caminhar a gente precisa pensar. Então, é essa a tentativa que vai começar aqui com o nosso camarada, o Sebastião Velasco, professor da Unicamp, diretor, presidente do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, etc., 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 etc. Ia ficar muito tempo falando, não vou tomar o tempo de vocês. Obrigado. Bom, boa noite. Eu queria começar agradecendo a apresentação do Reginaldo, amigo, companheiro, muito generosa, e queria começar logo a seguir com fazer uma homenagem. O Reginaldo falou do que nós vivemos no Brasil nesses dois últimos anos. Não é preciso acrescentar nada, nós vivemos isso juntos. E uma palavra talvez fosse o suficiente para sintetizar não o que nós vivemos, mas aquilo do qual nós fomos vítimas. Nós fomos vítimas de uma tentativa consertada de destruição. destruição, no sentido mais literal do termo, não destruição física, destruição política, destruição mental, aniquilação como força política. A direita que fez isso e que reuniu nessa empreitada um conjunto de recursos inauditos, sem equivalente na história brasileira de muito tempo para cá, conseguiu resultados que nós conhecemos. Hoje nós temos um governo de destruição, de liquidação nacional. Eles foram vitoriosos, mas foram vitoriosos em batalhas muito importantes, mas em batalhas, não na guerra. A guerra só terminaria e só terminará quando eles estiverem anulado a nossa vontade e a nossa capacidade de sonhar. Há uma homenagem que eu queria fazer aqui é o companheiro Palhares, que mostra com essa jornada que eu tenho a enorme honra e merecida, fortuita, de abrir com essa jornada, que é um inédito, um empreendimento inédito até onde vai o meu conhecimento. no Brasil, nós estamos, Palhares teve a ideia e nós estamos mostrando a nós mesmos e a todos que nós estamos vivos, que a vontade está presente e que nós vamos prevalecer ao final de tudo. Quando eu digo fortuita, eu não estou exagerando. Eu acho que eu devo começar a apresentação desse meu texto explicando a circunstância dele. Quando o Palhares me falou pela primeira vez dessa ideia e me convidou para participar, eu imediatamente respondi de forma positiva, certo, e disse que poderia fazer a minha apresentação em março por uma razão muito simples. Eu, em novembro, fiz, tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre esse tema que eu vou falar hoje e achei que, enfim, eu teria que atualizar, desenvolver talvez um pouco este ou aquele argumento, mas, basicamente, eu já teria um material para apresentar na noite de hoje e no texto que seria publicado. Esse texto, não sei se todos viram, ele está publicado, eu mantive o mesmo título, se chamava assim. Ordem ou desordem? Interrogação. Onde estamos? Para onde vamos? Escolhas que não podemos evitar. Bom, o tempo passou, o carnaval veio e eu já tinha, antes do carnaval, percebido que eu teria um pouco mais de trabalho do que pensei inicialmente, porque, de novembro para março, muita água passou por baixo da ponte, na política brasileira e na política internacional, na política dos Estados Unidos, também. Então, eu teria que fazer, mas não foi só isso. Quando eu, terminado o carnaval, peguei as minhas notas, eu percebi que eu tinha uma parte do argumento esboçada e o resto não. Na tal conferência que eu fiz, eu apresentei uma parte e a outra, enfim, eu teria que desenvolver ali no momento. o resultado é que, terminado o carnaval, de sexta-feira para cá, basicamente, eu tive que fazer um esforço concentrado e o resultado foi um ensaio que, enfim, se estendeu e que foi além do que eu imaginava no início. acho importante dizer isto porque eu não me proponho a fazer uma exposição seguida, passo a passo do texto, o que demandaria um tempo muito maior do que nós temos a dispor hoje, esta noite, e, por outro lado, não seria, de qualquer forma, a coisa adequada a fazer porque o mais interessante não é ouvir um texto que está disponível na internet, mas aproveitar a ocasião e as pessoas todas que estão aqui para conversarmos sobre tudo, eu diria, conversarmos sobre a parte do artigo que eu tive que escrever telegraficamente por absoluta falta de tempo e de espaço, exatamente a pergunta sobre para onde vamos e as escolhas que não podemos evitar. então, eu vou fazer uma apresentação do texto, uma apresentação, dar uma notícia do texto, dos argumentos que ele encerra e vou terminar lendo essa parte que eu escrevi muito, enfim, compactadamente, compactadamente, porque acredito que tirando esse ou aquele comentário, perguntas de conteúdo sobre o desenrolar da argumentação, o tema mais vivo que eu trago para o debate é o que está enunciado nessa parte final do artigo. Tudo bem? Então, o artigo se divide em quatro partes, são três perguntas, mas, na realidade, quatro partes, porque eu não poderia iniciar a resposta a nenhuma delas ou atacar nenhuma dessas perguntas sem esclarecer o significado do título que foi feito de propósito de uma forma bastante ambígua. ordem ou desordem, onde estamos, para onde vamos, escolhas que não podemos evitar. Ordem, desordem, de quê? De quem? Ordem e desordem são substantivos abstratos e só ganham conteúdo quando a gente adjetiva. Ordem no esporte, ordem na casa, ordem mental ou desordem mental, ordem política doméstica ou ordem internacional. Então, de saída, a primeira questão é de que ordem se estava falando e a ordem internacional. Primeira resposta, simples. quem conhece ou viu a apresentação do Reginaldo poderia dizer de imediato. Não, é lógico, o professor Sebastião Velasco escreveu ordem, ele está se referindo à ordem ou desordem internacional. Mas, isso não nos leva muito longe, porque ordem internacional não é uma coisa evidente, como é uma mesa de tampo de vidro. A respeito da ordem internacional, a literatura contempla uma quantidade enorme de orientações, perspectivas, conceitos distintos. Eu não vou obviamente me estender sobre esse assunto, como tampouco o fiz no ensaio, mas, queria dizer e chamar a atenção de vocês para um aspecto. É que a relação, que é o que está discutido no artigo, que é a relação entre a política interna e a política externa. Ordem internacional é algo que se contrapõe a ordem de cada uma das unidades do sistema internacional. Só que essas duas coisas não existem separadas e nós percebemos claramente isso quando vemos o que acontece no mundo nos últimos tempos, para não ir muito longe, nos últimos anos. E no artigo, então, eu menciono alguns dos processos que tiveram um impacto muito, processos domésticos, mas que tiveram um impacto muito significativo na ordem internacional. A crise ucraniana, que começa com uma disputa interna, se internacionaliza e depois vai resultar numa grande crise internacional quando a Crimeia faz um plebiscito e a Rússia reincorpora esse território no seu território nacional, com todos os desdobramentos que nós acompanhamos de 2014 para cá. Um segundo fato que a destacar é o resultado do plebiscito inglês, a saída da Inglaterra da União Europeia, que reverte a compreensão até então dominante do processo de integração europeia como algo progressivo, inexorável, que pode, digamos assim, se acelerar mais ou menos, paralisar-se até, mas não reverter-se. E, a partir do momento em que a Inglaterra decide sair, ou seja, a Inglaterra, a sociedade inglesa dividida em relação a esse ponto num plebiscito, toma a decisão de dar esse passo, essa convicção, essa premissa, esse pressuposto cai por terra e hoje a União Europeia está, não em questão, ela está em processo de transformação com aspectos contraditórios sobre os quais podemos conversar mais adiante, se for de interesse. Um terceiro caso, o golpe na Turquia, que, enfim, levou este país, que é um país da maior importância no sistema de segurança da Europa e do Ocidente, digamos assim, na OTAN, a reaproximar-se da Rússia e, enfim, escalar nas tensões com os seus aliados dentro da própria OTAN. E, finalmente, a eleição do Trump. A eleição do Trump. Então, veja, eu, enfim, no ensaio, há um, enfim, algumas referências sobre cada um desses casos, inclusive o segundo, o último, o quarto, a eleição do Trump, mas eu não vou me estender no assunto. A coisa mais importante é que, sem entrar no terreno da discussão teórica sobre o conceito de sistema internacional, de ordem internacional, fica claro para mim, e eu deixo isso claro para vocês e para os leitores do ensaio, que eu não compartilho, eu não trabalho com uma noção de ordem internacional que separa muito rigidamente esses dois domínios da realidade, a política nacional e a política internacional. não que não existam fronteiras entre essas esferas, esses domínios, essas fronteiras existem, mas elas não são, digamos assim, recortes dados ontologicamente na realidade, elas são produzidas e reproduzidas pelas práticas, variam muito de uma esfera ou a outra da realidade social, da realidade social, então, por exemplo, no caso da migração, as fronteiras são absolutamente e são brutalmente reais. Em outras, no terreno das relações, enfim, das relações culturais, das relações ideológicas, do fluxo de capital financeiro, essas fronteiras têm importância muito mais relativa, menor, tendente a zero em alguns casos. Em alguns casos. O importante aqui, nesse particular, é que isto vale também para as estruturas dos Estados. Os Estados nacionais não são compostos de coisas, são conjuntos de instituições, de práticas, de relações entre grupos e indivíduos e eles se separam, assim, os Estados. Mas, isto não é um dado da realidade, isso se constrói e se desconstrói ao longo do tempo. Então, essa é a primeira, era a coisa que eu, digamos assim, gostaria de destacar no que diz respeito ao primeiro tópico, digamos assim, do ensaio. E isso é muito importante para a segunda, onde estamos, para onde vamos. Aí, a pergunta não é sobre o objeto, é sobre o sujeito, de quem estamos falando. É um sujeito oculto, quem somos nós. Esse nós, no caso, não é o sujeito que, às vezes, aparece como existindo no discurso sobre o mundo, sobre as relações internacionais, sobre o sistema internacional, a comunidade internacional, a humanidade, os interesses. Não, não estou falando e pensando onde estamos no mundo em geral por uma razão muito simples. É que, neste sistema internacional em que nós vivemos, não existe este coletivo. Nós temos, enfim, existe um agregado de todos os homens e nós temos ideias, religiões, perspectivas que são universalistas. Mas, essa universalidade é, digamos assim, é enumerativa. nós não temos um corpo, um sujeito de vontade mundial, porque o sistema internacional, a característica fundamental, conceitualmente falando dele, é o de ser anárquico, ou seja, ser desprovido de um sistema de decisão centralizado e de aparatos dotados de meios coercitivos, meios para fazer valer, respeitar as decisões que este corpo, enfim, supostamente, tomaria. a ONU está muitíssimo longe de cumprir esse papel. Então, quando nós falamos de, enfim, no coletivo, nós, nós estamos falando, podemos falar das unidades que compõem esse sistema internacional, no nosso caso, nós, Brasil, brasileiros e brasileiras, que, com as nossas divisões e discrições, somos e compartilhamos um destino. A história da qual falávamos, Reginaldo, o Palhares e eu, aqui no início, ela diz respeito não aos nossos amigos, que, enfim, olham com simpatia e com solidariedade de fora, mas faz desrespeito muito profundamente aos amigos e aos nossos não amigos, até adversários e inimigos, mas que compartilham esse atributo de serem cidadãos, membros deste povo, povo-nação que somos nós. então, o sujeito das duas perguntas é este, não é? Quando o ensaio pergunta onde estamos e para onde vamos, estamos falando do Brasil e dos brasileiros e brasileiras. E as escolhas? As escolhas, enfim, aí o sujeito é outro, porque nós estamos num país dividido, estamos num país cindido, nós estamos em luta. As escolhas não são, não envolvem os representantes desse governo usurpador e legítimo e daqueles que promoveram a sua formação, que deram o golpe e não incluem tampouco as, enfim, os setores, segmentos, pessoas, grupos que saíram às ruas em 2015 batendo panelas ou não em 2015 e 2016 com o mesmo propósito. As escolhas são da esquerda, podemos falar mais amplamente de todos que não se associaram a esse movimento progressistas em primeiro lugar, mas também a todos aqueles setores da população brasileira que são e serão cada vez mais afetados brutalmente pelas políticas que esse governo implementa e que podem ser convencidos ou esclarecidos e se colocar contra esses governos a partir desse esclarecimento. Então, a pergunta, as nossas escolhas, as escolhas são nossas, enfim, a pátria grande e a pátria pequena. Então, ainda a nossa pátria pequena que disputa com os seus adversários o comando ou a capacidade de direcionamento dos destinos do nosso grande país Brasil. Então, essa é a primeira parte do artigo. A segunda, então, sim, ordem internacional ou desordem. Muito rapidamente, sobre elas, eu vou dizer que eu enuncio logo no início do ensaio que essa resposta não admite ou essa pergunta não admite uma resposta simples. Na realidade, não é nem ordem nem desordem. Nós estamos numa situação que combina elementos de uma e de outra, o que significa dizer que estamos numa ordem em crise. Uma ordem em crise. o ensaio tem uma primeira parte que sintetiza o que foi a ordem constituída depois do final da Guerra Fria, globalização, neoliberalismo, não precisamos nos estender a esse respeito, e depois nós precisamos falar sim de um elemento importante desta ordem que não é tão frequentemente na literatura, na discussão, nos debates, indicado ou, digamos assim, combinado ou associado ao primeiro, que é o que eu chamei meio ironicamente de complemento o concomitante valorativo, complemento normativo e o concomitante valorativo. A ordem internacional constituída sob inspiração dos Estados Unidos e sob liderança, sob a batuta dos Estados Unidos, depois de 1989, início dos anos 90, acho que o marco importante aí, a guerra do Golfo, enfim, a invasão do Iraque, o Kuwait e o Iraque, é uma ordem que contempla um programa político constitucional, a democracia liberal, a democracia de baixa intensidade como um critério, digamos assim, como um requisito, como um requisito para que os Estados sejam aceitos como membros apartantia, como dizem os franceses, enfim, membros plenos desta comunidade internacional, a consagração dos direitos humanos, entendidos também, aí não na sua amplitude, mas nos direitos individuais e o direito e a obrigação dos Estados, que são arquitetos dessa ordem, de aplicar esses princípios, no mundo todo, de acordo naturalmente com as suas avaliações, os seus interesses, as suas inclinações e assim por diante. Então, para dar um exemplo, há uma brutal denúncia, uma brutal, uma fortíssima denúncia contra um determinado Estado da Europa Oriental, porque tem uma política que não é muito aberta, muito tolerante, há diferença, por exemplo, de orientações sexuais. Estou falando da Rússia. eu não quero dizer aqui, eu nem quero levantar a pergunta sobre o que acontece nesse plano na Rússia, se o conservadorismo no plano dos costumes é maior ou menor. O importante é o seguinte, não há comparação alguma entre o que acontece na Rússia e o que acontece na Arábia Saudita, mas a Arábia Saudita não está no radar. Arábia Saudita não está no radar. Então, esses valores, essas expectativas normativas, elas são mobilizadas pelas grandes potências, sobretudo pela superpotência dos Estados Unidos, como armas, instrumentos de política externa. nesta mesma linha entrou depois da Guerra Fria, do final da Guerra Fria, um outro tema na agenda de política internacional, que é a corrupção. A corrupção sempre esteve presente como tema político. Quem conhece ou já leu alguma coisa, romances e tal, Gore Vidal, o Império, sabe que os Estados Unidos, no século XIX, era o paraíso da grande corrupção. eram os barões ladrões, os Odebrechtes da época, Vanderbilt, eles eram, enfim, viviam em conúbio com a administração e se locupletaram dessa forma e foi desta maneira. Bom, isto foi tema de campanhas de moralização, no início do século, no final do século XIX, começo do século XX e houve mudança. A mesma coisa aconteceu na Inglaterra, aconteceu no Brasil em 1954, a corrupção sempre foi um tema absolutamente sensível, crítico, nas relações políticas de todos os países. O que acontece de diferente de 1990 para cá é a conversão desse tema, que era um tema de política interna, em tema de política internacional. E mais do que isso, em foco, problema, tema de regimes internacionais. acordos, tratados, organizações intergovernamentais, organizações civis, transparência internacional, por exemplo, que é uma grande organização internacional, está presente em todos os países, quantificação, é política do Banco Mundial, é política do... A corrupção entrou como um elemento importante na organização internacional a qual nós vivemos. Os órgãos de combate à corrupção, eles se articulam, se compõem em rede e, curiosamente, os Estados Unidos, que estão na origem deste movimento, eles não subscrevem os acordos e tratados desse regime. Como acontece no plano na questão dos direitos humanos, os Estados Unidos se apresentam como os campeões da causa, mas não observam as disciplinas criadas pelas instituições que eles inspiram. Tribunal penal internacional, para dar um outro exemplo. Então, este é um ponto importante. E aí, eu chego no Trump. Antes de chegar ao Trump, eu tenho que dizer ainda uma coisa a respeito dessa parte, que é os fundamentos dessa ordem internacional criada no começo dos anos 90. A supremacia econômica do Ocidente, ou seja, basicamente, Estados Unidos em primeiro lugar, Euro e seus aliados, Europa, Austrália, Japão. Supremacia em contexto e a supremacia, a primazia, a superioridade militar incontrastável. Então, a sugestão do artigo, que, enfim, está no artigo e na literatura, isso não há grande novidade, é que essa ordem foi erodida ao longo do tempo por um conjunto de mudanças que foram acontecendo algumas molecularmente, outras nem tanto. A ascensão de novos centros de acumulação na Ásia, e aí eu estou pensando principalmente na China, mas também na Índia, e vejam só, ao contrário do que acontecia com a outra potência econômica asiática, que era o Japão, duas nações, dois estados que não estiveram nunca no guarda-chuva do que a literatura de relações internacionais chama de comunidade de segurança, ou seja, não estavam ocupados como estiveram a Alemanha e o Japão, pelo contrário, no caso da China, estiveram muito próximos de, enfim, de estarem em guerra, quente com os Estados Unidos, como aconteceu em 1952, durante a Guerra da Coreia. Então, enfim, a emergência de grandes potências econômicas, que além de serem isso, são também, ao contrário do Japão, não a nós, mas gigantes políticos e militares em formação, é um elemento que faz o sistema variar significativamente. O segundo elemento é a erosão, não erosão, mas a demonstração dos limites e da vulnerabilidade do poder militar americano, ocidental, mas basicamente americano, os outros, enfim, contam muito pouco. com toda a parafernália tecnológica que permite liquidar centros de comando aqui ou ali e, enfim, se quiser, ontem, anteontem, vi um filme interessantíssimo e tal, projetar um míssil contra três ou quatro indivíduos, contra uma sala como essa aqui, se quiserem, basta ter uma câmera que mande as imagens para um satélite que comunica essas imagens a um dispositivo na Califórnia e de lá um funcionário militar, mas, enfim, dispara o míssil como quem joga um brinquedo eletrônico. Apesar disto, este aparato é vulnerável porque não tem condições de dar respostas efetivas e com custo aceitável para a guerra assimétrica, ou seja, a guerra do fraco contra o forte, a guerrilha, o terrorismo, enfim, os problemas colocados pelo controle das populações. É o que nós vimos no Iraque, é o que nós continuamos a ver no Afeganistão e no Iraque e também na Síria e por aí vai. Então, a confiança no poderio militar do Ocidente, dos Estados Unidos em particular, hoje é muito menor do que foi até o início dos anos 2000. A guerra do Iraque tem uma importância enorme. E o outro elemento são as próprias contradições dessa ordem econômica que criaram as condições políticas políticas e sociais para alguns dos fenômenos que eu mencionei no início, como indicativos de uma, enfim, de um abalo, de uma, de um, de tensões e de erosão dessa ordem. a eclosão, digamos assim, do populismo nacionalista na Europa à eleição do Trump, que não é, não pode ser entendida como um raio em céu azul. Ela acontece como resultado de um processo que vem de muito tempo e que tem como, digamos assim, antecedente, imediato um movimento que provavelmente todos ou muitos se lembram que é o Tea Party, que era um movimento na órbita do partido republicano extremamente conservador que antecipava muitos dos temas da campanha e depois reiterados pelo Trump. eu trouxe para vocês um, enfim, e registrei no artigo, um, algumas passagens do discurso que o Trump fez perante ao Congresso em fevereiro, não é, essa é a norma dos Estados Unidos, o presidente faz um grande discurso sobre o Estado da nação e o Trump fez um discurso que foi aclamado, os democratas disseram que é, não foi essa coisa toda, palavras vazias e tal, mas foi registrado por toda a imprensa pela moderação do Tom, pelo menos de acordo com o padrão do orador. Mesmo assim, com toda a moderação do discurso que o Trump fez perante o Congresso, ele tinha passagens assim, vamos respeitar as instituições históricas, mas vamos respeitar também os direitos soberanos das nações. As nações livres são o melhor veículo para a expressão da vontade do povo e a América respeita o direito de todas as nações de tratar o seu próprio caminho, de traçar o seu próprio caminho. Minha função não é representar o mundo, minha função é representar os Estados Unidos da América. Em ambas, aí eu vou ler aqui o comentário, em ambas o Trump rompe com o consenso bipartidário que informou a política externa da superpotência desde o final da Guerra Fria e, nesse sentido, presidiu a construção da ordem internacional criada sob sua égide. Vejam, nós estamos, isso eu não pus, não deu tempo, enfim, não incluí, mas todos nós estamos vendo nos jornais, na televisão e tal, nós estamos vendo o que eu nunca imaginei que viveria o suficiente para ver. Um mês e meio depois da eleição do presidente dos Estados Unidos, esse país está em pé de guerra, os organismos de segurança vazando informação secreta sobre o comportamento de membros da equipe do presidente recém-empoçado e esse indo para o Twitter e acusando o presidente Obama de ter mandado grampear as suas conversas telefônicas. ou seja, essa situação era, até algum tempo atrás, inimaginável, inimaginável, mas está acontecendo nos Estados Unidos. Há, pouco antes do Trump assumir, enfim, da investidura do Trump, dele assumir o governo, mas já eleito, eu me lembro de ter lido um artigo muito interessante na imprensa americana que dizia que os Estados Unidos é um gigante econômico militar com a política argentina, a política argentina. Os Estados Unidos, só que os Estados Unidos não são a Argentina. Então, quando coisas como estas, aquelas que acontecem na Argentina e no Brasil acontecem nos Estados Unidos o mundo estremece. E se essas coisas, se essa tensão política inédita nos Estados Unidos escalar para uma crise, porque não tenho dúvida se a tentativa de impedir, de decretar um impeachment do Trump efetivamente não se realizar, progredir, o andamento da política americana não será a reedição do que aconteceu nos anos 70 com o Nixon. O país, os Estados Unidos também são um país dividido e vão viver uma crise de proporções, digamos assim, de proporções imprevisíveis. Então, digamos assim, de fato, nós estamos numa situação internacional muito delicada, nós estamos sabendo disso, todos sabemos disso, mas eu queria e termino essa parte chamando atenção para fazer um comentário a respeito de algumas das afirmações nesses pequenos trechos que eu li do discurso do Trump. Maravilha, enfim, no fundo o que o Trump diz é que os Estados Unidos devem se conceber como uma nação soberana no mundo de países e de nações soberanas. Não queremos ditar regras, nós vamos olhar para os nossos interesses e os demais que o façam, que façam o mesmo. Só que, neste mundo, algumas nações são mais iguais do que as outras. A nação e isto nos coloca diante das perguntas sobre o Brasil, porque hoje o Brasil está, não é, hoje o Brasil está em condições muito, muito, muito frágeis, muito pouco preparados, estamos hoje para entrar em qualquer processo de negociação mais dura, porque estamos vivendo a crise que nós conhecemos. Então, quanto tempo eu estou falando? a segunda, a terceira parte do artigo é sobre exatamente a crise brasileira. Eu vou passar rapidamente sobre ela, porque aqui já percebi, eu estou falando já quase uma hora, muito rapidamente sobre ela, porque sobre a crise nacional, nós estamos conversando há muito tempo, há muitos anos. Eu queria destacar a respeito desta parte, o artigo fala do programa, do golpe, fala, mas destaca o seguinte, esta é uma crise, uma ruptura institucional, como tantas outras que nós vivemos no passado, no Brasil, o Brasil é um país que convive com crises políticas desde sempre, pelo menos desde a proclamação da República, mas essa crise presente, ela tem algumas características singulares, a primeira delas é a neutralização, a posição aparentemente neutra, ou afastada, neutra não é bem a palavra mais adequada, enfim, o papel pouco saliente daquele ator que esteve no centro de todas as crises do período republicano até com a exceção do século passado, com a exceção do impeachment do Collor, eu estou falando dos militares, então, essa é uma característica da nossa crise, apesar de toda a, digamos assim, de toda a catástrofe que nós estamos vivendo, catástrofe econômica, institucional, social, elementos muito preocupantes na ótica militar, a caserna está em silêncio. Naturalmente, aqui e ali, militares da reserva se expressam mais desinibidamente, um ou outro da ativa também, em posição de comando, mas de forma muito discreta. Essa é uma novidade, não vamos entrar, eu não entro no artigo e não vou entrar aqui na exposição em perguntas sobre como interpretar esse fato, mas esse fato tem que ser registrado para caracterizar a crise política que nós vivemos. O segundo é o contrário, a entrada em cena com um ímpeto fortíssimo irrefriável de atores que estiveram presentes no passado, mas como coadjuvantes. E aí, eu estou falando, obviamente, do judiciário, em particular, do STF e do Ministério Público. Então, tem uma parte do artigo que discute esse tema que vai ser objeto, certamente, de um mês, abril, abril e maio. esse tema vai ser discutido à exaustão. O que eu queria dizer, porque tem a ver com o que eu já disse antes, é que o Ministério, existe um elemento, digamos assim, no Ministério Público que é muito importante entender para que a gente comece a dar sentido a coisas que nós vemos hoje, vimos como um rapazola, enfim, impertigado, engomado, como Dallagnol, ir para a televisão e fazer aquele espetáculo criminoso que ele fez quando apresentou um organograma e tal, e colocou a imagem do ex-presidente Lula no centro, com base em nada, com base em conjeturas, em convicções baratas. Eu estou falando assim porque eu fiquei absolutamente indignado quando soube, vi, ouvi este indivíduo falando, mas o importante não é a minha indignação, o importante é a pergunta, o interesse cognitivo que essa situação suscita, a pergunta sobre como, o que está acontecendo, que país é esse, como é que você pode chegar a tal situação. E aí o artigo tem todo um argumento a respeito do que leva o Ministério Público a desempenhar no Brasil um papel e gozar de prerrogativas e de autonomias que não existem em qualquer lugar, qualquer outro lugar do mundo, qualquer outro lugar do mundo. O artigo cita estudos de, enfim, pesquisadora do Ministério Público que mostra, comparando Brasil, Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Inglaterra, enfim, não há nenhum paralelo para o grau de independência de autonomia que tem o Ministério Público no Brasil. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a segunda parte da historinha que está muito sinteticamente indicada no artigo é que isto não é resultado do que os promotores fizeram ou quiseram ou pretenderam fazer. naturalmente não foi contra a vontade deles, mas tem tudo a ver com a vontade nossa, eu digo do nosso campo, o campo democrático, da luta pela democracia contra a ditadura à esquerda. Ou seja, o Ministério Público durante o regime autoritário desde os anos 70, 80, a Constituição, a Constituinte de 87, 88, era um elemento importante da Aliança Democrática. E, na Constituinte, quem esteve à frente entre os Constituintes na defesa das prerrogativas do Ministério Público foram as nossas bancadas. autoritárias, a comissão, a subcomissão do Judiciário e do Ministério Público na Constituinte era, por exemplo, o nosso saudoso Plínio de Arruda Sampaio. O Plínio de Arruda Sampaio, menciono isso aqui, tem uma longa entrevista onde ele conta como as coisas eram feitas e era assim, tinha uma articulação direta com o Ministério Público, ele próprio provém, é originário do Ministério Público. O Ministério Público era parte do nosso campo e deixou de ser ao longo do tempo. Então, o artigo discute um pouco o que aconteceu, como é que o Ministério Público, que nos anos 80, era o campeão da defesa dos direitos difusos, dos desprotegidos, do meio ambiente, etc., passa a ser polarizado pela agenda da anticorrupção, do combate, enfim, e se converte num corpo não apenas conservador, mas como um elemento destacado da coalizão golpista. Então, essa é uma parte. e logo depois a qualificação. Ministério Público, não. Vamos colocar um grão de sal, porque o Ministério Público não é um, enfim, não é uma organização unificada, hierarquizada e dotada de comando. pelo contrário, o Ministério Público é uma organização que tem hierarquia administrativa, mas plena autonomia funcional. Então, o que acontece nesse período, dos anos 90 para cá, é um processo complexo que, enfim, foi estudado por muitos autores, ou alguns autores, o Palhares pediu sugestões de leitura e tem sugestões de leitura sobre o Ministério Público também, como apêndice do artigo. O que acontece é que prevalece internamente aqueles grupos e setores e indivíduos no Ministério Público que transitaram da aliança com os movimentos sociais, que era o que prevalecia no passado, com a aliança na sociedade civil com poderes muito maiores, muito mais fortes do que o MST, do que os sindicatos, do que os promotores das boas causas, TV Globo, enfim, vocês podem reconstituir a série. Então, esses acabaram por prevalecer e essa é hoje a cara que o Ministério Público tem. Mas, o importante no argumento, porque é por aí que ele se vincula com a primeira parte, é que, ao assumir como elemento no topo, ao colocar no topo da escala de prioridades a luta contra a corrupção, o Ministério Público ganha uma autonomia enorme, não jurídica, não constitucional, política, em relação a todos os outros ramos do aparelho de Estado brasileiro, porque se vincula diretamente com esse regime internacional anticorrupção que eu mencionei no início. Então, para entender a situação que nós estamos vivendo hoje, essa crise, inclusive, a disputa entre os membros da coalizão golpista, nós temos que acentuar, salientar, enfatizar esse fato. o Ministério Público, a Procuradoria Geral da República, eles não são expressão de interesses de classe externos a eles, eles são elementos em si mesmo importantes, são agentes com capacidade de definir objetivos e recursos para realizá-los. Então, essa, digamos assim, eu vou deixar aqui como a mensagem da segunda, a terceira parte do artigo, que é, digamos assim, onde vamos, ou onde estamos e para onde vamos. Estamos no Brasil errado, e aí tem uma explicação de essa fórmula, não é minha, no Brasil errado, título de um ensaio, de um brilhante, publicado em 1932, então, enfim, estamos no Brasil errado, um Brasil que ainda de 1932 já era errado e continua errado, com uma estrutura de desigualdade social e uma violência contra os setores populares, enfim, mas é errado também porque uma experiência de acerto foi interrompida violentamente por esse golpe. e para onde vamos? Se depender da política institucional de mal a pior, só que o Brasil não é apenas a política institucional e não é porque nós temos isso que está aqui, nós temos história, nós temos memória e a memória social é um elemento do passado que está incrustado no presente e o artigo então termina com base nisso enfrentando a pergunta telegraficamente, eu disse que ia ler mas não vou ler porque senão ultrapassaria muito o tempo, mas as perguntas, escolhas que não podemos evitar, a escolha básica é simples, ela está posta para todos nós mas sobretudo para os atores políticos que estão ocupando cargos ou enfim em instituições representativas ou no comando de forças políticas partidárias ou não, como lidar com a situação que resulta desse golpe, como algo horrível, algo indesejável, mas uma realidade que não podemos desconhecer e trabalhar nesta realidade rotineiramente, tomando decisões aqui ou ali ou rejeitar esse estado de coisas e denunciar a sua ilegitimidade e proclamar a disposição de abolir esse estado de coisa, essa ordem em construção, enfim, muito mal das pernas, mas ainda presente, assim que a ocasião se apresentar. essa é a disjuntiva que está não na cabeça minha, de cada um de nós aqui, ela está posta na realidade, ela se apresenta, já se apresentou no passado e vai continuar se apresentando a cada momento, como, por exemplo, a escolha da presidência da Câmara, fazemos aliança ou não com um deputado que foi um membro comprometido até a raiz dos cabelos no golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff, sim ou não. Então, em torno de questões práticas desse tipo, essa pergunta, a resposta a essa pergunta se apresenta como premissa enunciada ou não. Agora, isso não nos leva muito longe, porque rejeitar uma ordem de coisas não é incompatível com viver muito bem dentro dessa ordem de coisas. mas nós podemos fazer as duas coisas, enfim, ter as duas situações ao mesmo tempo. Quem é que não conhece a figura do burguês comunista? Bom, podíamos pensar no Engels, enfim, era um, enfim, rejeitava, óbvio que ele faz, não é um bom exemplo, porque ele fez mais do que nós poderíamos imaginar para dinamitar a ordem capitalista. Bom, ele é um dos criadores do materialismo histórico, enfim, tudo o que nós sabemos. Mas, do ponto de vista pessoal, ele viveu naquele mundo, não é? E não podia deixar de ser, não podia deixar de viver. Nós podemos viver numa ordem e viver, inclusive, confortavelmente numa ordem da qual nós ou com a qual não concordamos, a qual nós rejeitamos. No plano, em que plano? No plano pessoal, no plano privado ou até mesmo num plano político, confortavelmente, se as nossas escolhas, não em relação à pergunta maior, mas em relação às questões que se apresentam em cada conjuntura, forem de tal ordem que nos condenem ao isolamento, à irrelevância. Se você é irrelevante, você pode ser o mais radical, imaginável, porque isso não faz diferença, enfim, não é nem sentido, é como a decisão de rejeitar e de combater essa ordem de coisas que se tentam implantar no Brasil só tem consequência se estiver vinculada às questões centrais colocadas pela conjuntura. Nós estamos vivendo uma conjuntura de crise política, é uma conjuntura de um governo que está se desmanchando pelas contradições internas, pelo que fez no passado, pelo que promete e não consegue fazer no presente, não vem ao caso, isso está discutido no artigo. O importante é que esse governo está, mais do que fazendo água, a questão da sucessão presidencial está posta hoje na ordem do dia. A forma, e é assim que o artigo termina, é a forma de se contrapor a essa ordem hoje é lutar para que o grande fantasma que ronda, o grande fantasma que tira o sono dos golpistas, que é a possibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se apresentar como candidato à presidência da República, caso em que ele será consagrado, essa é a premissa de todos e por isso ele tem que ser abatido, a forma de impedir ou de combater esta ordem é afirmar com todo vigor o direito do povo brasileiro de eleger o seu presidente e rejeitar de forma terminante qualquer tentativa, seja qual for o artifício usado de tentar amputar esse direito e é o que está em curso e nós estamos vendo esse espetáculo há muito tempo e veremos um episódio importante dele no dia 3 de maio, 3, é 3 de maio quando o presidente Lula foi intimado e deverá depor em Curitiba. Muito obrigado. Obrigado.